Com que as pessoas, seja da área de programação, seja da área de TI, seja da área de manutenção de placas eletrônicas, desenvolvimento, programação, IoT, Big Data, seja a área que for, aprender eletrônica de verdade. Melhor, professores, geógrafos, makers, qualquer pessoa, precisam aprender eletrônica com uma didática diferenciada. Todo mundo merece aprender, de uma forma simples, fácil e prática. E aí, você, quando começa a ter alunos que começam a aplicar o seu método, aprender com sucesso, a soldar, fazer os projetos, simular circuitos e ver que eletrônica é muito mais fácil do que parece, desde que use a ferramenta, o conhecimento, a estratégia e a técnica correta, faz toda a diferença. Não é mesmo, pessoal? Então hoje, eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, professor do curso de eletrônica fácil, tenho o prazer de trazer aqui para vocês o depoimento do meu querido aluno, Amarildo. Aluno que ama a área de som, desenvolvimento, teste de placas eletrônicas, mas ama muito mais do que qualquer coisa, aprender eletrônica de forma show de bola. Beleza? Vamos lá, Amarildo! Olá, pessoal. Meu nome é Amarildo. Eu estou aqui para dar um pequeno depoimento a respeito da satisfação de fazer parte dessa grande família do curso de eletrônica fácil. Eu sou profissional da área de TI e, como hobby, também sou colecionador de discos de vinil, que, por consequência, também sou colecionador de equipamentos vintage da época de 70, 80, 90, o que me despertou a necessidade de fazer um curso de eletrônica, para manter o funcionamento dos meus próprios equipamentos. E foi aí que, procurando pela internet, acabei encontrando esse curso, que a princípio era bem completo, vinha de encontro com a minha necessidade. E fui surpreendido pela excelente didática, passo a passo, e pelo empenho do professor Rodolfo, em fazer com que todos os alunos assimilem o máximo do conteúdo do curso, por completo. O curso é realmente completo, com material didático muito bem feito, vídeo-aulas sensacionais, lives semanais para tirar todas as dúvidas e trazer novos conhecimentos, além do fantástico suporte do grupo de alunos do Telegram. Isso, para mim, foi novidade, que, juntamente com o acompanhamento do professor Rodolfo, te ajudou a sanar todas as dúvidas, sejam elas quais forem, não há limites para o conhecimento. Tanto que, apenas a metade do curso, eu já tinha o conhecimento suficiente para realizar meus primeiros reparos nos meus próprios equipamentos, é claro. O que me trouxe uma satisfação muito grande, um verdadeiro sentimento de realização pessoal. E, por isso, eu estou muito grato por toda a equipe do Eletrônica Fácil, que sempre me proporcionou todo o suporte necessário para que eu obtivesse o melhor aproveitamento do conteúdo programático. e o excelente conteúdo do curso. Então, recomendo a todos que venham participar dessa grande família do Eletrônica Fácil. Recomendo fortemente. Um grande abraço a todos. Que fantástico! Isso é o maior orgulho da minha vida. É ter alunos, pessoas fantásticas, que estão realizando seus sonhos, que estão crescendo, que estão evoluindo no mundo da eletroeletrônica cada dia a mais. Estão na família Eletrônica Fácil, estão compartilhando conhecimento, fazendo com que mais de 200 alunos que já estão no nosso curso, melhorem a cada dia a mais o seu skill, as suas ferramentas, as suas habilidades, e fazendo com que todo mundo consiga atingir os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Essa é a meta do professor Rodolfo, aqui no YouTube e também no nosso curso de Eletrônica Fácil. Então, se assim como o Amarildo e todos os nossos mais de 200 alunos, você quer entrar numa família que vai te empurrar pra frente, vai fazer você aprender eletrônica com muita positividade, garra, vontade de ensinar, compartilhar conhecimento, dando toda a tutoria que você merece pra realizar os seus sonhos na área de eletroeletrônica, seja aprender eletrônica do básico, seja programar um Arduino, se você precisar, seja tirar dúvidas sobre um projeto, sobre algum componente, sobre alguma soldagem, dessoldagem, manutenção de placas eletrônicas, enfim. A família Eletrônica Fácil está ao seu dispor pra fazer toda a diferença na sua vida profissional. Então, se você quer aprender eletrônica de verdade, quer conhecer um curso fantástico que vai te ensinar eletrônica do absoluto zero, até onde precisar pra fazer você aprender eletrônica de verdade, clica no link aqui da descrição do vídeo e conhece lá o cursoseletrônicafácil.com.br. Por quê? A nossa família Eletrônica Fácil está de braços abertos pra fazer de você o tão profissional sonhado no mundo da eletroeletrônica e aprender da forma que merece. Tá bom? Um forte abraço da minha pessoa, o professor Rodolfo, de todos os alunos da família Eletrônica Fácil. Fiquem com Deus. Te vejo lá no nosso curso completo. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais!